MACHICO Machico será sempre a sua história, as suas gentes e as suas imponentes paisagens. Praias de areia e de basalto. A cultura, o património, a gastronomia e tradição. Desporto, emoção e aventura. A surpresa e o fogo forte dos trilhos das levadas. Somos tudo isto e ainda mais. Sinta conosco, Machico. MACHICO